Música Fala galera, tudo bem com vocês? Bom que tá falando aqui é o Gustavo Que eu quero fazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal Hoje eu sou uma coisinha diferente Vou trazer aqui um vlog muito legal Hoje eu vou ali com o meu irmão, com o meu primo e com o meu tio Eu vi um jogo de basquete E hoje eu vou gravar um pedacinho ali do jogo Do antigo jogo de basquete lá Hoje vai ser muito legal Antes de começar o vídeo do jogo Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve Aquilo que me faz você entender é o meu vídeo Comitem embaixo dela as minhas educadoras Que eu quero fazer aí no próximo vídeo E vamo lá comigo, é nóis E aí 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 A frente a neto, caralho! N option número 2は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇!〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 SheRio century ûGamedatic measure, A shoe in heart posters and trainings held under the E aí E aí Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, assine o canal, eu vou descer toda a minha notificação do vídeo que eu vou postar. Deixe breve um comentário para me poder fazer sorte, fazer uns desafios aí para vocês e para vocês. Muito obrigado e valeu!